Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live do Cultura Viva, o FPE na sua casa. Esse é um projeto da Projetura de Extensão e Cultura e nasceu como uma forma de divulgar ações de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de arte e cultura. Os projetos apresentados aqui foram escolhidos através de uma chamada pública que selecionou trabalhos em diversas linguagens artísticas. A gente tem programação até dezembro, sempre às quartas-feiras, às 19h, aqui no YouTube da Projetura de Extensão e Cultura. Eu sou Thales Colatino, sou produtor cultural e atualmente coordeno o Instituto de Arte Contemporânea, um espaço que é parceiro bem próximo desse projeto que a gente vai conversar aqui hoje. O outro projeto é Feigl Strover Interfaces. Ele é um projeto que celebra o centenário da artista Feigl Strover, um dos principais nomes da gravura brasileira do século XX. Uma mulher que, além de gravadora, foi pintora, desenhista, ilustradora, teórica da arte e professora. Feigl nasceu na Polônia, mas se mudou para o Brasil ainda na adolescência e se naturalizou aqui. Viveu no Rio de Janeiro, cidade também onde veio a falecer em 2001. Feigl realizou diversas exposições no Brasil e no exterior, acumulou prêmios em várias bienais de arte, é autora de livros que até hoje são referência nos cursos de artes visuais e, além disso, selecionou em universidades aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Inglaterra. O projeto Feigl Strover Interfaces nasce de uma doação, de uma coleção riquíssima de gravuras de faiga para a Universidade Federal do Pernambuco. Mas quem vai falar melhor sobre o projeto são as nossas convidadas de hoje, as professoras Luciana Borri e Ana Lisboa, e as graduandas em artes visuais, Alessandra Jaroc e Mariana Penha. Vou colocar elas aqui com a gente agora. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, gente. Vou aqui fazer uma brevíssima apresentação de vocês. Lucina Borri é professora nos cursos de graduação e pós-graduação em artes visuais da Universidade Federal do Pernambuco. É doutora em arte e cultura visual pela UFG, mestre em educação pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em gestão educacional pela PUC do Rio Grande do Sul também e pedagoga pela UBS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Luciana. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Thales. Obrigada. Ana Lisboa é a nossa segunda convidada. É artista e professora nos cursos de graduação em artes visuais da Universidade Federal do Pernambuco. É doutora em psicologia clínica pela UPE, Mestra em Ciências da Religião pela UPE também, licenciada em Educação Artística pela UFPE e Engenharia Civil também pela UFPE. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. É um prazer. Um prazer nosso. Nossa terceira convidada é a Alexandra Jaroc. Alexandra é artista e graduando no curso de artes visuais aqui da UFPE. Boa noite, Alê. Seja bem-vinda. Boa noite, Thales. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Obrigado. A gente que agradece, na verdade, a presença de vocês todas. E a nossa quarta convidada é Mariana Penha. Mariana é graduanda no curso de artes visuais e também integra o projeto Figo Stover Interfaces. Boa noite, Mari. Boa noite, gente. Boa noite, Thales. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina. A gente que agradece. Bom, antes de falar sobre o projeto em si, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa figura, né? Porque esse projeto tem esse diferencial de uma homenagem, né? A Faiga, né? A Faiga Stover. Então, eu queria que vocês falassem quem é essa mulher, né? Quem foi essa artista, né? E, se possível, dimensionar um pouco a importância dela não só para a arte brasileira, como também para os cursos de graduação, né? Em artes visuais. Tá, Thales, queres que eu comece? Fique à vontade. Aí eu abro para vocês. Se você não quiser comentar... Tá certo. Pessoal, assim, boa noite. Faiga, então, ela já é referência na minha formação desde a graduação, porque tem inúmeros livros publicados, né? E não só isso, tem uma gama de... uma série de propostas artísticas, né? Ela é um nome a ser reconhecido no cenário artístico e pedagógico. Então, o que ela propõe nas suas escritas tem acompanhado a minha carreira e agora, principalmente, esse ano, né? A partir do ano passado, na verdade, 2019, quando a UFPE recebeu a doação de algumas obras... Algumas não, de 45 obras, né? De Faiga, para comemorar o centenário. Mas isso a gente vai conversar um pouquinho adiante, né? Sobre essa questão da doação. Então, o Faiga, ela é uma referência teórica, mas não só teórica, como uma referência no campo artístico, pela importância da produção poética que ela desenvolveu, né? A nível nacional e também com uma história de vida bastante interessante e que instiga a pensar os momentos históricos que nós vivemos aqui no Brasil no século passado. Então, eu acho que a minha visão em relação a esse projeto é uma visão muito próxima no sentido de já ter esse contato, né? Com os conhecimentos que Faiga registrou nas suas escritas. E agora, eu me coloco como alguém que está democratizando todo o conhecimento junto com os outros professores desse projeto, né? E colaboradores, né? Então, me coloco agora como alguém que está gestionando um projeto de democratização desses conhecimentos construídos por Faiga. Então, para mim, em resumindo, é importante dizer isso. Ela quer falar uma coisa, né? Sim, eu queria dizer que Faiga, toda pessoa tem uma simpatia por um fazer. E, para mim, Faiga, traduz isso, essa simpatia pela arte, né? O gosto pela arte. E, desde pequena, ela apresenta esse gosto. E, assim, em determinado momento da vida, ela fez noturas por conta de uma... da história de sua vida, ela teve que trilhar por outros caminhos, mas aí, em determinado momento, ela fez essa ruptura por ter sido pré-destinada à arte. Então, e essa arte foi feita por ela, esse caminho, um caminho que foi muito sem trilha, sem... Foi um caminho que, a dor e o prazer, estavam juntos, né? Muito sério, com muita seriedade. E, dentro da arte, ela escolheu a gravura como a linguagem que mais predominou no seu fazer, de expressão. Embora que ela trabalhou com pintura, com aquarela, com desenhos, desde criança, os desenhos, né? Mas, assim, o que... Essa característica da gravura, por ser múltiplo, já democratiza esse trabalho, que, para ela, a arte tem essa função. Então, esse compromisso com a sociedade, que pertenceu, muito inquieta como artista, em busca das técnicas, em busca das linguagens, dedicou a vida acreditando que a arte era uma riqueza para tornar o homem mais humano. Isso é muito encantador, né? Então, para ela, a arte deve ser preservada e deve ser também transmitida. E é o que a gente agora se propõe a fazer. E, assim, ela traz para a arte esse próprio sentido da vida, né? O que ela traz para a vida dela e a importância para o curso que eu vejo, ela deixou um legado teórico e não só teórico, como também artístico, muito grande, muito vasto. Então, esse momento, dessa herança que a gente recebe, é um momento que a gente tem para, justamente, revisitar alguns livros, revisitar a própria obra, sair da ilustração e chegar para a própria obra. Então, como professora e como aluna, com os alunos, levar para a biblioteca, né? E poder degustar de um trabalho que precisa, muitas vezes, dessa intimidade com a própria, com o próprio trabalho. Porque a gravura tem essa característica. Porque, para você definir o que seria uma tal com a gravura, um alito, é importante esse conhecimento e ela, ao vivo, isso traz. Então, essa possibilidade, eu acho que é uma riqueza muito grande. Então, eu também, como Luciana, conheci, me aproximei dela em 93, em 1993, século passado, e teve muita riqueza. E esse livro, O Universo da Arte, para mim, revisitar agora, tem sido um prazer muito grande, por esse momento que a gente está vivendo de isolamento. Então, ela, naquele livro, ela traz uma experiência pedagógica, humana, que é, eu acho que interferiu muito na minha carreira também acadêmica e como pessoa. Porque, através do diálogo, ela traz justamente para pessoas que não trabalhavam com arte, essa riqueza desse conhecimento. Então, interligar a prática com a teoria para essas pessoas também é uma outra riqueza. E, assim, buscando sempre a sensibilidade. Então, isso, para mim, foi, está sendo algo muito importante. O outro livro, que eu acho que vamos trabalhar, que é a criatividade e processos criativos, o pensamento dela me traz o tempo inteiro do que a gente está vivendo agora aqui, que é justamente como a gente potencializar esse momento que a gente está vivendo de isolamento com, como é que eu digo, essa alienação do que seria uma criatividade. Então, Luciana teve essa maravilhosa ideia de trazer esse curso de extensão para que a gente pudesse tomar mais esse fôleo e, assim, para dentro desse projeto, junto com essa herança, eu acho que é de suma importância para a universidade. Então, é isso. Eu acho que ela, para o Brasil, ela fez a sua micropolítica tentando tantas e tantas coisas, democratizando, sendo, multiplicando o conhecimento, multiplicando tanta coisa e a gente hoje está nessa função de multiplicar também. Eu acho que é de muita riqueza. sem dúvida, no papel de educador, sobretudo, que é o Faiga e é de vocês também. E, por isso, eu queria ouvir também as meninas, a Alexandra e a Mariana, como é que elas enxergam o Faiga, como é que o Faiga chegou para elas nesse momento do projeto. Ela percebe-se tudo dessa artista para vocês. Ah, vou falar primeiro. Licença. Então, a Faiga chegou para mim através da professora Ana Lisboa, que foi minha professora de gravura e foi a partir da gravura também que eu me identifiquei com ela e com essa... Ela viu que eu li e estudei, ela tinha um grande... Ela gostava muito desse fazer, dessa coisa sensorial, do fazer manual, da gravura, desse labor, desse trabalho, e gravura é isso. E eu me identifiquei com isso, assim, de primeira, quando cheguei na gravura, porque sempre gostei de artesanato, de fazer as coisas artesanalmente. E aí, esse é o lado da Faiga com o qual eu me identifico pessoalmente, e também as ideias dela sobre criatividade e sensibilidade me tocaram muito quando eu descobri, porque eu já tinha uma ideia de que a criatividade, de que a sensibilidade é algo que a gente tem como potencial humano, é algo que a Faiga traz, assim, e aí quando eu li, ela falou sobre isso, me identifiquei também na hora, fiquei, nossa, que legal saber que alguém já desenvolveu isso, já pesquisou isso, já escreveu muito sobre isso, e, enfim, são esses os pontos que mais me tocam e eu posso dizer, assim, que a Faiga, né, enfim, me identifico com ela. Que ótimo. A tua Mari. Assim como Ana pontuou, acho que Faiga passa por gerações de pessoas e de docentes em processo de formação, eu tive contato com o processo de criação e quero já também adentrar em outras leituras sobre ela, mas é muito bonito, né, ver o quanto as gerações passam pra frente os conhecimentos dela e quando isso vai reverberar, porque é uma coisa que eu também quero passar pra frente pra outras pessoas enquanto educadora, enquanto prática, enquanto visão de mundo também, de reconhecimento do sujeito e dos processos individuais de criatividade dele, enquanto artista também reverberou bastante no meu trabalho, foi algo bem especial pra mim, reconhecer alguns pontos no meu processo de criatividade também me deu uma liberdade muito grande através do conhecimento e a exploração também das gravuras é muito bonito, é muito bonito a gente ter contato com isso e poder democratizar também através da exposição virtual, pra que todas as pessoas também tenham acesso a suas reflexões e a uma obra tão grandiosa que é dessa mulher. Pronto, massa. É muito legal ouvir vocês quatro falando de pontos de vista tão distintos sobre a percepção de Faiga, sobre vocês, que eu acho que dá uma dimensão dessa pluralidade que foi essa mulher, uma artista mútuo, uma teórica, uma pensadora da arte, e adentrando mais sobre o projeto em si, pegando o spoiler que eu sofrei mais cedo, que a universidade recebeu essa coletiva de 45 obras de Faiga, aí eu pergunto, queria perguntar pra Luciana, como é que foi, como é que se deu essa doação, Luciana, dessas obras, eu acho que é uma curiosidade de muita gente, saber como uma instituição recebe uma coleção, a Ana também pode responder sobre isso, como é que foi esse encontro da UFPE com essa coleção de Faiga, como é que ela chegou, e como a partir dela vocês montaram e pensaram a estrutura do projeto? Tales, nossa, com prazer a gente compartilha esse processo que não foi muito fácil, mas deu certo, e hoje a gente está aí, fomos contemplados com 40 obras e 5 matrizes, né, de Faiga. O que acontece é o seguinte, desde o ano passado, em 2019, a Nônia Ostrover, né, que é a filha de Faiga, e o irmão, né, então, começaram a fazer as doações das obras de Faiga para comemorar o centenário de vida de Faiga, né, que é, que está acontecendo esse ano, 2020. Então, as comemorações para o centenário foram todas programadas para este ano de 2020, que acabou sendo acometido pela COVID, né, pela pandemia. No entanto, a Nônia, né, e o seu irmão, decidiram levar a cabo, né, trazer à tona o desejo da própria artista, que sempre foi a democratização desse legado artístico, de maneira geral, mas principalmente agora o dela, né, então, eles fizeram a doação de muitas obras, centenas de obras, para várias universidades públicas do Brasil. O que que eles entendiam? Que a universidade pública, ela é um espaço que democratiza o conhecimento e que tem, que tem por, como, que tem por base, né, trabalhar também, não só acolher essas obras, mas também disponibilizar essas obras de forma gratuita para o público, né. Então, a gente começou esses tratativos desde 2019, e, claro, que tinha alguns trâmites, né, que são desde o registro, o registro oficial desses, dessa doação, né, e quando o grupo de professores, né, porque esse pedido, ele foi, ele tramitou no Departamento de Artes do CAC, né, do Centro de Artes e Comunicação, então, o grupo de professores se viu muito feliz de receber, mas a gente começou a pensar, como a gente recebe esse material sem ter um lugar para acomodar isso, porque não era só receber e mostrar para o público, mas também, como a gente acomodaria para a preservação do material. material, então, começamos a pesquisar dentro da UFPE, e hoje, o material, todas as obras, elas estão acomodadas no memorial, no memorial Denis Bernardes, na biblioteca central da UFPE. Então, lá nós somos muito bem recebidos, a proposta foi muito bem recebida, e todas as obras hoje estão acomodadas, guardadas e bem preservadas nesse espaço, que, claro, merece e precisaria de maiores investimentos para a questão de manutenção, no entanto, é o espaço que melhor acomoda para a preservação dessas obras. Essas doações, então, para tentar resumir toda essa caminhada, essas doações também tinham uma contrapartida, que foi o pedido de Noni e da instituição Faigo Ostrover, que era que essas obras fossem compartilhadas com a comunidade acadêmica da UFPE, com Recife, Pernambuco, que essas obras pudessem transitar aqui no nosso meio, no nosso campo específico. E aí, por isso que nós tínhamos planejado para 2020, meados de 2020, uma exposição na Galeria Capibaribe. Por causa da pandemia, obviamente, nós não pudemos fazer isso, então, nós revisitamos e replanejamos os objetivos dessa exposição, e agora a gente vai transformar essa exposição, que seria presencial, em uma exposição virtual. Então, todas as obras, elas já foram catalogadas, foi uma experiência muito interessante desse contato direto com as obras, elas foram catalogadas, e a partir do dia 17 de outubro, que vai ser a abertura dessa exposição virtual, elas vão estar sendo divulgadas pelo Instagram, pela rede social, do Instagram, da Galeria Capibaribe e do IAC Benfica, por duas redes sociais ali. E junto com isso, também estamos oferecendo, a partir do dia 19, também um mini curso que se baseia na leitura do livro Criatividade e Processo de Criação, da Fai Gostroker. Esse curso já não tem mais vaga, antes que perguntem, já fecharam as vagas, 50 vagas já fecharam em menos de 48 horas, ou em 48 horas fecharam as vagas, as descrições. Então, o projeto está estruturado, então, na exposição virtual, que vai acontecer pelas redes da Galeria Capibaribe e do IAC, e no curso de extensão. Essa seria a... O projeto, sim, ele está estruturado, na verdade, em três fases. A primeira fase é uma formação específica com um grupo de estudantes de artes visuais, com um grupo de 10 estudantes de artes visuais. Então, essa fase, ela já aconteceu no mês de setembro, inclusive as duas, a Lê e a Mari, estavam nesse processo de formação, essa foi a primeira fase. A segunda fase, agora, é o mini curso junto com a exposição, que é a terceira fase. Então, são três fases desse projeto bem bonito que está acontecendo. Ai, que massa. Bom, a exposição vai ser, obviamente, com base nas obras que a UFPR recebeu, e eu acho que vocês preparem uma apresentação para mostrar um pouquinho dessas obras para a gente. E, assim, eu queria que, enfim, a Ana falasse um pouco, e as meninas também podem se colocar, sobre esses diferentes tipos de trabalho. A Ana já antecipou que Faiga, enfim, foi uma gravadora muito expressiva, apesar de ter trabalhado em diversas plataformas, foi na gravura para que ela realmente conseguiu um destaque. Mas, dentro da gravura mesmo, existem vários tipos de técnicas diferentes, e eu acho que nessa coleção também a gente encontra vários tipos dessas técnicas, né? Aí, eu acho que se Lu quiser mostrar aí um pouquinho, dá um pequeno... Ótimo! Vou compartilhar aqui. Dá um pequeno spoiler aí. Eu vou compartilhar e a Ana explica. Pronto, bem feita. Pode ser? Sim. Eu vou fazer assim. Estou fazendo isso agora. Antes da gente mostrar as imagens, ou mostrando, eu queria trazer uma questão que é de suma importância, eu acho, que antes da gente ver até as imagens. Que é justamente para um trabalho vir a ser, precisa da técnica e de uma prática de o fazer. Entendendo aqui a técnica como uma aquisição de conhecimento, né? Entendendo a prática de o fazer, a materialização de uma ideia. A gente pode ter uma ideia fantástica, mas essa ideia para ser materializada, precisa de um conhecimento. E esse conhecimento técnico é muito importante. Então, o que a gente apresenta e valoriza aqui, um pouco falando, que a Lê pode também completar, é sobre as técnicas. Porque cada trabalho, do que a gente recebeu, foram 40 imagens e 5 matrizes, cada técnica daquela requisitou muito esforço e muita aquisição do conhecimento que Faiga se predispôs a receber e a batalhar por. Então, é de suma importância a gente olhar a obra e entender como foi feita. Maravilha. Entendendo como a obra foi feita, a gente consegue aprender, se aprofundar ainda mais no que ela significa. e a Faiga trabalhou com diversas técnicas e nesse acervo a gente tem serigrafia, xilogravura, gravura em metal, água forte. Temos também aquarelas dela, água forte e água tinta, que são justamente a gravura em metal. Então, é uma variedade muito grande de trabalhos, de visualidades também, que a gente pode encontrar nessas obras. As obras já estão prontas para mostrar, Luciana? Vou ser muito sincera com vocês, eu achei que já estava ali. Eu acho, Thales, que a gente tem que me autorizar, você já? Não, apareceu agora, Lu. Apareceu agora, eu achei que eu estava abalando, mostrando todos os animais. O que é isso? 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 Pronto, agora eu vou colocar aqui, Lu. Veja, está aparecendo, me fala. Pronto, agora sim. Coloca no modo apresentação, que a gente vê melhor. Pronto, perfeito. Então, pronto. Aqui eu não estou mais vendo vocês, então vocês vão explicando o que está acontecendo. Alê, comece explicando as técnicas. Qualquer coisa, a gente vai acrescentando. Tá bom. Então, essa, como vocês podem ver, aí na legenda, é uma xilogravura sobre papel, arroz, que é um papel já tradicionalmente utilizado para esse tipo de gravura, né? E, como vocês podem ver, temos várias cores, né? Eu acredito, não sei, Ana, se seria esse o caso, que essa é uma matriz onde ela adicionou, né, pedacinhos. Na xilogravura, geralmente, a madeira, ela é cavada, né, para se retirar partes da madeira, deixando outras partes que vão receber a tinta, formando o desenho da gravura. mas aí, a Fai, ela fazia isso, né, eu descobri recentemente dessa inovação dela, onde ela, ao invés de tirar, ela adicionava pedacinhos, né? Ela usava o folheado, né? Ela adicionava o folheado da madeira, na própria madeira, e aí, nessa imagem, a gente pode ver diversas matrizes. Cada cor é uma matriz, né? Então, é uma xilogravura, é uma matriz planográfica, é uma gravura planográfica, onde tudo que está sendo visto foi o que não foi retirado, ou aquilo que ela acrescentou com o folheado. É, a gente vê que são impressões sobrepostas, né? Elas são impressões feitas uma por cima da outra, não é tudo feito de uma vez só. Acho que essa próxima é a mesma coisa, né? Xilogravura com diversas matrizes e superpostas, né? Isso. A entintagem é feita com rolo, a tinta, geralmente, é uma tinta à base de óleo e é um processo que Faida teve toda uma interferência, né? Uma inspiração em cima do expressionismo alemão. Eu acho bem interessante que a gente, olhando o trabalho dela, ela sempre teve uma preocupação muito grande com a composição, essa composição que vem do aguestal, que as partes e o todo. Então, essas superposições de imagens, muitas vezes, era a busca, justamente, de uma imagem que trouxesse essa obra em equilíbrio. Eu lendo algumas coisas sobre ela, é dito assim, quando ela estava muito feliz com o resultado, ela não dormia. E quando ela estava triste porque não conseguia chegar a um resultado, ela também não dormia. Então, a arte e a vida para ela era sempre essa busca, uma coisa que eu gosto muito de... Desculpa. Essa já é uma gravura em metal. A outra é bem interessante para a gente falar que é uma calcogravura, essa daí. Essa eu acho que é uma calcogravura que é uma gravura em metal, onde tem água forte e água tinta, que são duas técnicas na mesma matriz. Então, sendo que aí são duas matrizes por conta das cores. E eu acredito também que é bem possível que ela tenha feito modificações na matriz entre as impressões, adicionando detalhes. Então, ela provavelmente... Você pode voltar, Luciana? Provavelmente, ela gravou alguns riscos em algumas partes, imprimiu aquela matriz, depois voltou para a matriz, trabalhou mais uma vez, imprimiu de novo, não sei se isso pode ter acontecido aqui. Essa é a importância da gente ter em mãos a gravura, porque tudo isso, quando você olha, com a lupa, a gente pode, justamente, a riqueza de chegar a essa preciosidade dessa herança é que a gente agora pode, com a lupa, a gente observar como foi feito realmente a gravura. Que antes era só as ilustrações. E pensar também que essas imagens foram produzidas numa época, não sei se todas, acho que não, temos mais recentes também, mas uma época onde a gente não tinha impressão digital como a gente tem hoje. então, vem daí também uma outra importância da gente entender as técnicas para entender como essas imagens foram produzidas de forma analógica mesmo. Hoje a gente tem coisas parecidas feitas digitalmente, mas antigamente, nessa época, ela já produziu esses efeitos a partir da gravura. uma fase de faiga, uma fase de faiga onde ela traz já uma mudança anterior, o que a gente viu o primeiro foi uma fase posterior a essa daí. A transição que ela faz mais ou menos na década de 50 sobre esse figurati para o abstrato e um abstrato mais lírico, menos geométrico, que era o que se fazia na época. Então, ela foi, ela, foi uma artista onde ela escutou a sua subjetividade, essa subjetividade que está intra-interpessoal, não é aquela só que está dentro dela, é essa contaminação, mas ela foi verdadeira com aquilo que ela queria fazer e foi contra o Amaré. Então, essa micropolítica que ela também trouxe na obra dela, isso é muito instigante para a gente pensar nos dias atuais, para a gente seguir essa verdade interior que a gente tem, essa busca dessa necessidade e um fazer próprio dessa minha sensibilidade no mundo, essa contaminação que eu trago do mundo e de dentro de mim o que é que sai. Ela foi criticada na época quando passou do figurativo para o abstrato, ela recebeu críticas e mesmo assim ela decidiu continuar porque é do que ela estava sentindo intuitivamente que era o que ela queria fazer, assim, isso ficou forte, bem marcado para mim quando eu estava estudando sobre ela e essas marcas que a gente está vendo agora são serigrafias, né, coloridas, são obras mais recentes. A gente pode ver também a sobreposição de matrizes, né, um trabalho com as cores também muito bem desenvolvido, as cores também conversam em cada composição muito dente, assim, formando uma atmosfera, assim. E o que eu acho interessante é que a forma sempre foi algo que encantou a ela e quando ela passa do figurativo para o abstrato, ela diz que a forma ali tem um simbolismo e tem um sentido de ser, então ela vai estudar essa parte da sintaxe da linguagem visual, toda essa parte dessa gestalte para poder trazer esse conhecimento para o seu trabalho. Então ela diz que a forma é um conhecimento, é uma linguagem que é própria dela e ela luta por isso naquele momento, né? Sim. Bom, estava aqui encantada assim com a explicação de vocês, né, Ana, que é nossa mestre em gravura aqui na UFPE, além também que trabalha já diretamente com Ana, sabe muito também, estava aqui encantado com as explicações de vocês, né, e com esse reconhecimento mesmo da diversidade de coisas, né, dentro dessa coleção que a gente recebe e que todo mundo aqui teve um gostinho agora de algumas obras, mas a gente vai poder vê-las com mais calma, a partir do dia 19 quando a exposição iniciar. E falando sobre a exposição em si, né, já que a gente já teve esse gostinho das obras aí, como é que ela vai funcionar? No sentido de, quantas fotos, assim, a gente já sabe que vai ser pelo Instagram, né, que vai começar no dia 19, né, pelo Instagram da Galeta Barib do Iaqui, mas como é que ela vai funcionar? No sentido de, todo dia vai ter uma postagem, vai ser a cada, sei lá, três dias, como é que vai ter a periodicidade das obras lá expostas? Meu microfone está desligado. Tales, não tem ninguém melhor para responder isso do que as meninas aqui, né, a Alexandra e a Mariana, porque quem está trabalhando realmente nessa parte, produzindo identidade visual, se trabalhando lá na questão mesmo das redes sociais, são essas meninas aí junto com outro grupo, né, que vale a pena ser lembrado também, que deve estar assistindo a gente, muito obrigada para todo mundo, mas explica aí a lei, Mari, como é que vai funcionar isso? Vai, Mari. Ambos os Instagrams das instituições, tanto a Galeria Capivaribe quanto o Iaqui, vão ser alimentados diariamente com publicações, a gente também vai fazer, trazer curiosidades, aí vem muita coisa interessante por aí, e que serão feitas até o dia 10 de novembro, diariamente, durante todos os dias da semana. Legal. Pois é, e a gente vai estar, né, também conversando, dialogando com quem estiver chegando por lá, visitando a exposição, né, trazendo algumas propostas também de mediação em relação às obras, enfim, vai ser, vamos tentar também estar interagindo, né, com quem estiver chegando para visitar e conhecer, participar. Ah, isso é muito legal, assim, ter essa experiência de mediação de uma exposição, né, virtualmente, assim, eu estou bem curiosa, assim, para saber o que vocês estão preparando, eu soube que teve uma reunião hoje, inclusive, para discutir um pouco sobre isso, me contaram por aí, ainda não tenho esse spoiler, tenho outros spoilers, mas isso ainda não tenho, estou bem curiosa, aí, para ver como é que vocês vão trabalhar isso. E sobre o curso, gente, como é que ele está estruturado, Luciana já jogou um balde de água fria aí, dizendo que não tem mais vagas, mas não tem nenhuma parte interna, quem estiver interessado, querendo muito, de repente, bom, queria saber isso, e saber como é que ele está estruturado, o que é que vocês vão trabalhar no curso, qual vai ser a abordagem, né, é Ana e Luciana que vão conduzir o curso, tem mais gente com vocês, isso, como é que vai ser. Mari, quer falar? Não? Tá bom. É o seguinte, o curso, ele vai ser conduzido por este grupo proponente, formado por três professores, os nossos colaboradores, que inclusive, Tales, está junto conosco, né, e as nove, os dez estudantes, né, as dez estudantes, então esse curso, ele vai ser proposto por nós, são vinte horas de curso, considerando que nós teremos quatro encontros presenciais, não, remotos, né, mas eu digo assim, síncronos, né, que a gente vai se reunir nas segundas-feiras às duas horas, pelo meeting, então, serão quatro encontros assim, de uma hora e meia, e as outras horas, esses participantes, eles vão fazer a leitura do livro, Criatividade e Processo de Criação, e depois a gente vai fazer um fechamento desse curso, então hoje pela manhã, sim, nós trabalhamos na questão da mediação, como é que vai acontecer a parte pedagógica desse curso, né, e a primeira aula, então, vai ser a abertura da exposição, e a Noni, ela vai estar presente conosco, a nossa segunda aula vai ser o professor Wilson Chiarelli, que é professor de História da Arte, no curso de Artes Visuais, ele vai, apresentar todo um panorama, né, um contexto histórico, cultural, do tempo de Farga, a terceira aula, assim, vai ser com a Ana Lisboa, que vai trazer as questões muito específicas em relação aos processos criativos, e a quarta aula e a finalização vai ser comigo, para trabalhar um pouco com as interpretações dessas imagens, né, com leitura de imagens, e todas as aulas, elas vão ser, claro, a gente vai trabalhar em conjunto, e os estudantes que fizeram esse processo de formação no mês de setembro, eles também serão professores junto conosco, porque, Thales, acho uma coisa importante de dizer desse projeto, é que, desde o início, o que nós pensamos e propomos, propusemos, é que os estudantes ficassem, tivessem um papel de protagonistas em todo o processo, né, desde a ideia da curadoria, da exposição, até a montagem, que agora vai ser virtual, uma montagem, né, uma expografia virtual, até os processos de mediação cultural e os processos de ensino e aprendizagem durante o minicurso, para que esses estudantes, eles já estejam em processo de formação, né, a maioria deles é do curso de licenciatura, eu acho que, na verdade, são todos do curso de licenciatura, se eu não me engano, então, a ideia é que esses estudantes também, com esse projeto, eles possam se formar no campo como arte-educadores, né, como professores de artes visuais, pensando sempre o processo artístico ligado ao processo poético, né, e nunca nenhum desses dois processos em detrimento um do outro, né, sempre andando juntos, né, é algo importantíssimo de se pensar, e que também reflete a vida de Faiga, né. É, pois é, eu estava aqui até, estava aqui fazendo as anotações enquanto vocês falassem o conteúdo disso, eu acho que foi você mesmo dizendo aqui, falou sobre democratização da arte, né, e que como isso, a Ana também ressaltou isso em algum momento, isso estava tão próximo, né, da biografia de Faiga, né, eu lembro sobre a vida dela, eu vi que ela participava, fazia cursos para operários, centros comunitários, né, cursos no sentido de fazer, de atuar como obrigadora mesmo, né, de acesso à arte para essas pessoas, assim, então, temos ali um militante também, né, pela arte, assim, pela educação, pela arte, e eu queria saber de vocês, assim, em especial Diana, né, que teve um encontro com Faiga, né, foi aluna de Faiga, é importante ser ressaltado, ela teve uma formação junto de Faiga, mas a pergunta é para todas vocês, assim, né, enquanto educadoras, né, no caso de Ana e Luciana, além de educadoras em formação, né, como é que Faiga se reflete, né, nesse sentido mesmo, assim, da percepção da educação, da arte-educação para a formação de vocês e para a vida de vocês? É, em 93, em 1993, eu tive a oportunidade de passar o ano no Rio de Janeiro, e lá eu estudei na Escola de Arte do Parque Lado, e através de Charles Watson, um professor de criatividade, eu soube do curso que Faiga estava dando na Universidade do Rio de Janeiro, na UCA, sobre imagem, leitura de imagem, e aí, fui para lá e era noite, algo, assim, fantástico, onde ela fazia essa imagem, essa leitura da imagem formalista, né, a partir da sintaxe da linguagem visual, do alfabeto que a gente tem da arte, e assim, eu fiquei encantada, foi quando eu fui molhada pelo livro O Universo da Arte, por conta de todo aquele, aquele diálogo que ela provocava e que ela trazia, então, trazer a obra de Faiga para o meu contexto, eu acho que eu fui molhada em 93, e de lá para cá, eu acho que hoje, revendo, eu vejo o quanto ela influenciou na minha práxis, né, e também nos meus experimentos que naquela época não faziam gravura, eu trabalhei no Partilagem, muito pintura e processos criativos, Charles Watson, Kate Von Schamperberg também, que foi minha professora, então, nesse momento era mais pintura, eu passeava, visitava a telinha de gravura que tinha lá, mas eu acho que Faiga foi uma pessoa importante, porque ali eu comecei a me inquietar com a gravura, então, acho que ela foi alguém que me influenciou muito, não tem uma vez na disciplina que eu não mostre os catálogos, que eu não mostre, que me pergunto, vocês já leram O Universo da Arte, porque é mais uma disciplina de metodologia ou de prática de ensino, mas eu sempre puxo Faiga, porque eu acho que ela foi, para mim, trazer Faiga, a obra de Faiga, é reanimar uma esperança, a paixão, uma ética, pelo lado humanístico que ela representa, então, é um encanto a gente poder ter agora essas obras, e para mim é como se fosse um presente nessa quarentena que a gente está vivendo, e questionar essa criatividade, e como o humano pode se transformar, se tornar menos inumano, então, essa questão que hoje a gente fala, ela já falava lá há 41 anos, então, isso tudo nesse livro já veio à tona, e assim, para mim, foi uma influência muito forte, muito pela pessoa e pela artista e pela educadora, essas três coisas, eu não consigo separar um pouco a pessoa da obra, então, a pessoa e a obra, ela foi arrodeada de familiares, de amigos, de artistas, e com muita generosidade, no final da sua vida, ela não era uma pessoa que se fechava no círculo, não, ela queria estar sempre aprendendo, então, ela estava junto de um físico, questionando sobre luz, sobre cor, sobre determinadas coisas que a ciência traz, e que essa junção de conhecimento, eu acho que também isso me encanta muito, pela minha própria formação, vocês olham aí, que é um pouco, que isso é, não sou mais uma generalista, mas, ao mesmo tempo, específica em algumas coisas, então, a gravura, para mim, como artista, eu tenho me debruçado por ela, embora que eu diga que sou uma pintora que faça gravura, mas a gravura tem tomado uma grande tempo, dedicação. Maravilha, as meninas querem complementar alguma coisa, falar um pouco sobre essa presença de Fai Gaê dentro da formação de vocês como educadoras? Eu quero, eu estou muito empolgada para fazer parte dessa mediação, desse mini curso, encontrar essas pessoas, saber quem elas são, trazer essa questão humana mesmo, e da potência dessa criatividade, dos encontros que a vida proporciona, ainda mais nesse momento tão delicado da pandemia, acho que essas trocas são muito ricas e trazem uma humanidade, fazem a gente voltar o nosso olhar para nós mesmos de uma maneira muito bela, e vai ser, vai ser incrível, acho que estamos rebiberando ainda em muita coisa, assim, para a gente, digitalmente e coletivamente, creio que muita coisa ainda vai acontecer. Sem dúvida, Mari, acho que vai ser uma experiência incrível para vocês, assim, ter contato agora, sobretudo, e reforçar essas formas, inclusive, de mediação, nesse contexto virtual, e tal. Alê, quer compartilhar alguma coisa nesse sentido? Pois é, está sendo um desafio para a gente, pensar a mediação no contexto virtual, porque foi algo que a gente estudou durante todo o curso, mas no contexto em pessoa, assim, pessoalmente, a gente estudou sobre isso, vem tendo outros estágios também com mediação, e aí, de repente, a gente tem que fazer essa adaptação. enriquecedor, porque os desafios sempre enriquecem, né? E essa oportunidade de participar desse projeto para mim também é muito interessante no sentido de me aprofundar sobre a Faga, porque já sabia da existência dela e dos estudos dela há um tempo, mas não tinha tido ainda a oportunidade de me aprofundar mesmo, de ler bastante, ler todos os livros, todos não, mas estou lendo dois agora dela, antes tinha outras leituras, ela estava na fila e agora ela chegou no comecinho da fila, então, fazer esse aprofundamento nos conhecimentos dela para poder estar nessa parte do minicurso aí e na exposição está sendo maravilhoso para mim, realizando algo que eu estava querendo fazer há muito tempo. Que bom. Bom, a gente está se encaminhando para o fim, eu tenho uma última pergunta aqui, que eu tenho uma particular curiosidade, levando em consideração que Luciana hoje é coordenadora lá do curso de artes visuais, está como está na coordenação ainda ou não está mais? Não, não, Eduardo Romero assumiu a coordenação. Ah, passou muito tempo lá, até pouco tempo Luciana estava como coordenadora, Ana é professora de gravura, quatro anos foi lá, bom tempo, até quando ela descansada de coordenação, começou de um resírio. Bom, mas a pegada dessa tua experiência como coordenadora e Ana como professora de gravura e das meninas também que passam pela disciplina de gravura, como é que vocês sentem o interesse assim, aí eu pergunto para a Luciana e Ana dos alunos em relação à gravura e pergunto especificamente obviamente que estamos falando de faiga que traz a gravura para a gente, como é que vocês enxergam o interesse dos estudantes para a gravura, para essa linguagem hoje em dia dentro do panorama do curso e para as meninas, para a lei, para a Mari, como é que elas entendem, como é que elas gostam da gravura, como é que elas se aproximam dessa linguagem assim, se despertam ou não despertam o interesse e tal, eu queria ouvir essas duas falas assim, das educadoras e das educandas. Tales, para te ter uma ideia, a disciplina de laboratório de gravura ter gravura, a gente tem que abrir todo semestre, uma disciplina de 120 horas porque tem procura, né, e se tem procura porque é uma disciplina eletiva, os alunos não são obrigados a fazer essa disciplina, então tem uma série de possibilidades de outras disciplinas eletivas e a gente tem que estar sempre abrindo o laboratório de gravura que são 120 horas para atender o interesse desses estudantes, então esse dado aí já demonstra que gravura, claro que tem outras linguagens que também despertam muito os interesses, agora esse laboratório de gravura é todo semestre que tem que ser aberto, né? E aí, Ana, como é que tu sente isso, assim, você que está à frente das disciplinas, inclusive? A gravura, eu acho que é assim, você tem simpatia ou não tem? Aqueles que têm a simpatia querem entrar, fazer uma imersão mais profunda, então é muito rico a gente ver, eu fico sempre querendo trazer uma oportunidade de uma expansão para a gravura, embora que a gente tenha uma emenda e que segue essa emenda, a pena que eu sinto é que quando chega no final da disciplina está todo mundo apaixonado, porque para você se apaixonar você precisa conhecer, então o conhecimento, aquela história que a gente estava falando, da aquisição do conhecimento para a gravura é um pouco dolorosa, porque você tem que se debruçar para não fazer, onde você se suja, onde você fica com cheiro de tinta, onde você mela, e tem também uma coisa que eu acho muito interessante na gravura, é a coisa do compartilhamento do espaço, do material, do laboratório como se você divide tudo, então isso para mim é encantador, porque é um momento onde você tem que respeitar muito o outro para poder, aquela técnica precisa de muito cuidado para não sujar, então eu acho que tem um aprofundamento não só na técnica, mas também nessa coisa do humano conviver com o humano, essa convivência, e assim, eu fico feliz quando fala sobre essa coisa da procura pela gravura, que eu também fico, porque a gente trabalha com as técnicas tradicionais, a gente trabalha com as técnicas tradicionais tentando enxergar também por uma lente dessa possibilidade de uma extensão, de uma abertura para a gravura mais expansiva. Enfim, teve um projeto muito lindo que a gente fez no CAC, que eu acho que foi encantador, um lame-lame a partir das gravuras, um painel de 11 metros por 2 de altura, 24 metros por 2 de altura, isso para mim foi uma coisa muito linda, um trabalho coletivo, um trabalho que a partir de várias partes traz um todo com muita beleza, beleza no ato, no processo e beleza estética também, de tudo que eu me trouxe para ali. Enfim, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada para o meu ateliê. E as meninas? Ale e Mari. Poxa, a fala de Ana sobre a gravura na UFPE aqui no nosso ateliê contemplou um pouco minha experiência porque quando eu cheguei foi para pagar disciplinas de gravura que são obrigatórias do curso, né? E aí eu cheguei sem saber do que se tratava, assim, totalmente novata e os primeiros momentos foram um sofrimento para mim porque era muito difícil, assim, apesar de a gente estar trabalhando com monotipia que é uma técnica simples, foi difícil para mim compreender e no começo eu não gostava, realmente sofria e aí, mas saí de lá no final do semestre apaixonada, né? Fiquei ansiosa para o próprio semestre para depois fazer o laboratório e, enfim, continuei, estou até hoje fazendo, assim, me apaixonei mesmo pela gravura. E foi monitora por um ano e meio, né? Foi monitora nossa por um ano e meio, uma maravilha ajuda que ela nos deu para ir aprofundando, O conhecimento. É, queria continuar estudando, queria continuar me aprofundando e aí ser monitora foi maravilhoso nesse sentido, né? Para poder continuar nesse sentido da gravura também. Massa. Marisa, mas você se tratou de gravura, já passasse, Mari, pela experiência? Não, ainda não. Eu tinha muita vontade porque eu já tive contato com a Chilo antes, é um processo muito encantador mexer com a madeira, as frissões que tem na madeira, sentir e ver ela, levar isso em consideração, esse contato com esse material bruto, né? E transformá-lo e ver os resultados e poder transformar esses resultados em uma outra coisa, alterando na própria matriz. Eu sempre achei muito incrível os processos que a própria gravura pode proporcionar, né? Para a gente numa constante de observação do próprio trabalho. E essa questão eu sempre achei encantadora, assim, o ateliê de gravura da UFL é encantador, é um espaço bem aberto em que eu sempre via essas trocas mesmo, as pessoas ficando horas dentro do ateliê, trocando experiência, fazendo essas matrizes. Muitas vezes eu já entrei num ateliê para dar uma enciadinha para estudiantar alguma coisa de tão curioso e tão gostoso que se torna o ambiente, sabe? É bem gostoso. Uma das coisas que me preocupa muito é o tempo, porque a gravura precisa de um tempo, um tempo mitológico, um tempo que não é o tempo que a gente predetermina. Então, isso que Mari fala é constante assim, a gente tem que deixar aberto mesmo, a gente tem que acreditar que ali é um espaço coletivo que todo mundo tem que cuidar e tem que usar e que tem que estar ali trabalhando extra a aula, porque é muito pouco esse tempo. Então, a gente preserva isso e continua com esse cuidado com o ateliê, mas ao mesmo tempo querendo deixar ele aberto para justamente proficiar esse encontro extra a aula. É um horizonte que é aberto, né? Para experimentos, né? É assim que eu vejo. Eu imagino que esse trabalho de FAGA que a gente recebe agora e que vem a público em breve, eu acho que ajuda a expandir esses horizontes, não só para os estudantes que estão envolvidos no processo, mas para toda a comunidade, né? Então, eu acho que fica um convite aqui para todo mundo. A gente está se encaminhando no cerramento, já bateu nosso horário, mas eu vou agradecer a vocês pela disponibilidade de estar aqui conversando no Cultura Viva com a gente. Se vocês tiverem mais algo a acrescentar, fiquem à vontade. E também queria que vocês reforçassem as datas, né? Da exposição e do curso. Pronto. Não tenho nada para acrescentar, só agradecer e dizer que, então, nós vamos ter a abertura da exposição virtual no dia 19 de outubro, que é uma segunda-feira, às duas horas da tarde. nós estaremos lá junto com a None, a filha de Faiga. Maravilha. E no dia 19, o curso e a exposição, né, Lu? Isso. A abertura do curso, a abertura da exposição já é o primeiro dia de aula do curso. Pronto. Maravilha. Estava só dando aqui uma olhada, que a gente vai conversando, se distraindo, e esquece dos comentários, mas muita gente elusiando aqui a parte educativa, a aula que a Ana deu para a gente sobre as técnicas de gravura toda, o momento de explicação foi muito legal, que as obras são lindas. Leonardo está aqui lembrando, de fato, até alunos de outros cursos procuram fazer as aulas de gravura, de tão procuradas que são, né? Então, enfim, o pessoal aqui está marcando presença para bater aí a... demarcar o território da gravura e da arte, assim, dentro do espaço da UFPE. Bom, gente, é isso. Obrigadão, vocês quatro, pela presença mais uma vez. Obrigada. Até mais. A gente vai se falando. Obrigada, minha gente. Boa noite. Obrigada a vocês pelo convite. Tchau. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Vou tirar as meninas aqui agora. Bom, gente, é isso. A gente está por aqui, mais uma edição do Cultura Viva. O projeto, como a gente já falou, ele acontece todas as quartas-feiras, às sete da noite, sempre apresentando uma atividade de ensino, pesquisa ou extensão ligadas à arte e à cultura. Nessa próxima quarta, a gente não vai ter o Cultura Viva, mas a gente vai ter outro projeto, e a gente não vai ter por conta disso, a gente vai ter outro projeto também da Proesc, que é o Papos Produtivos. Então, fiquem ligados no Instagram da extensão e cultura.ufpe para ver a programação do Passo Produtivos, que é um papo que envolve produtores culturais e a troca de experiências nessa área, muito interessante. Na próxima quarta-feira, então, a gente tem o Papos e a gente retoma o Cultura Viva na outra quarta. Deixa eu ver a data aqui que eu separei. Na quarta, dia 21, com o projeto Educação em Saúde na Formação de Adolescentes Escolares como Multiplicadores em Primeiros Socorros, uma ação inclusiva no Programa de Saúde Escolar. Essa live vai ter a mediação do nosso diretor, diretor de cultura da UFPE, professor Elio Pagiu, e é isso, a gente aguarda vocês. Até lá. Tchau.